Olá, seja bem-vindo ao Android... Olá! Seja bem-vindo ao Android Radioativo. Essa música se chama Fábrica de Chifres. GIME, GIME, SHIFR, NOVAMENTE, 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 NOVAMENTE. Fábrica de Chifres, uma fábrica de Chifres, põe mais um em mim. Fábrica de Chifres, uma fábrica de Chifres, põe mais um aqui. Fábrica de Chifres, uma fábrica de Chifres, põe mais um em mim. Fábrica de chifres, uma fábrica de chifres Põe mais um aqui Fábrica de chifres, uma fábrica de chifres Põe mais um aqui Fábrica de chifres, uma fábrica de chifres Põe mais um aqui Fábrica Fábrica de chifres, uma fábrica de chifres, põe mais um aqui, fábrica de chifres, uma fábrica de chifres, põe mais um em mim, toda mulher com quem eu caso, me abandona, me deixando descaso, um em mim, traz sem dó, vai voltar com o esperma no fiofó, fábrica de chifres, uma fábrica de chifres, põe mais um em mim, fábrica de chifres, uma fábrica de chifres, põe mais um em mim. Falou gente, muito obrigado por ver essa merda até o final. Um beijão, muito obrigado.